Boa noite, pessoal. Estamos gravando esse vídeo hoje à noite, que é a videoaula para amanhã pela manhã, tá? Então, bom dia para vocês, tá? Eu me chamo Augusto, sou monitor, sou residente de Biologia do Sétimo Carneto, tá? E do meu lado está o meu colega Jailson. O Jailson ficará responsável por regir a turma de vocês durante alguns meses e eu ficarei responsável por monitorar vocês, ser o monitor de vocês. Então, eu estarei disponível para vocês para tirar qualquer dúvida sobre os conteúdos de ciências, tá? Sempre estaremos acompanhados da professora Nailan, tá? E aí, hoje, ele vai gravar a aula de amanhã, que é a aula que vocês estarão vendo hoje, no caso, tá? É isso aí. Então, bom dia, pessoal, e vamos começar a aula. Vamos começar aqui com o primeiro e o segundo tema do livro de vocês, livro didático, das seguintes páginas, de 14 a 18. Então, durante a aula, vocês podem estar pegando o livro de vocês e estar acompanhando. Então, os temas que a gente vai trabalhar, né? É sobre os seres vivos e é o nosso primeiro tema e característica das células, que é o nosso segundo. Então, começando. É muito, muito tipo de ser vivo no planeta, mas o que é que eles têm em comum? O que é que esses seres vivos, eles possuem em comum? Basicamente, o que todos, né? Seja o ser humano, plantas, os animais, eles possuem algumas características bastante comum, que é, no caso, a sua composição celular, o seu metabolismo, é o ciclo de vida, reprodução, a percepção e interação com o meio ambiente e as células. Então, durante essa aula, a gente vai estar falando de cada um desses pontos. Então, a composição. O que nós, seres vivos, temos em comum na nossa composição? Somos compostos, basicamente, por águas, por água, cerca de 70% do nosso corpo é água, por açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. Esse ácido nucleico é, basicamente, o RNA, que é responsável pela síntese de proteína e também pelo DNA, que carrega a nossa informação genética. E também por termos em comum o metabolismo. Mas o que é esse metabolismo? Metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos. Melhor dizendo, explicando para vocês, trazendo para o nosso cotidiano, quando a gente se alimenta, a gente se alimenta de alguma coisa, né? Temos enzimas digestivas, algumas substâncias, né? Que ajudam a fazer a digestão desses alimentos e, através disso, desse metabolismo, a gente consegue obter energia. Temos também, como exemplo, as plantas, né? Que faz uso da fotossíntese, da luz, né? Através de um processo de metabolismo celular, elas conseguem obter energias. O ciclo de vida. Bom, o ciclo de vida é um conjunto de transformações que um indivíduo pode passar e assegurar a sua continuidade. Então, aqui eu trouxe para vocês, né? O ciclo de vida de um besouro, que tem no livro, na página 14, né? E vocês podem ver, né? Que, basicamente, o ciclo de vida consiste no nascimento, crescimento, reprodução e a morte. Por exemplo, a gente, nosso ciclo de vida é o quê? A infância, a adolescência, a fase adulta, até que a gente reproduz, né? Na fase adulta, deixa os nossos descendentes e morremos. Então, seguindo essas etapas, nós concluímos o nosso ciclo de vida. Então, aqui vocês podem ver o ciclo de vida do besouro, né? Ele se reproduz, através do acasalamento, deposita os ovos em algum ambiente, em algum lugar, seja em cima de folhas, sob o tronco de uma árvore, né? Aí, esses ovos vão, posteriormente, se transformar em uma lava. É que, depois vai ocorrer a eclosão, essa lava vai crescer. E, depois do crescimento dessa lava, a gente vai ver a eclosão do adulto, entendeu? Então, quando o besouro chega na fase adulta, a gente pode, podemos observar, né? Que o ciclo de vida é uma coisa contínua, entendeu? Então, chega na fase adulta, ele vai reproduzir, novamente. Certamente, posteriormente, né? Ele pode morrer, né? Mas, quando ele morre, ele já deixou seu descendente. Então, vai continuar o ciclo de vida do besouro. Com relação à reprodução, a reprodução refere-se, basicamente, à função através da qual os seres vivos produzem descendentes e dá continuidade à sua espécie. Basicamente, entre os seres vivos existem duas formas de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela forma descendentes a partir de um único genitor, entendeu? Então, o que difere a reprodução assexuada da reprodução sexuada, que é a que ocorre nas espécies, nos seres humanos, é que, na reprodução sexuada, formam-se descendentes a partir de dois genitores. Então, por exemplo, nós, nós somos formados, né? Nós temos pais e mães. Então, no processo de reprodução, nessa reprodução sexuada, nós recebemos células de nossa mãe, de nosso pai, que, posteriormente, vai vai gerar, né? Nós mesmos, entendeu? Por isso que, basicamente, somos muito, como é que se diz, parecidos, né? Sempre a gente traz alguma característica e semelhança dos nossos pais. Isso acontece porque a gente traz tanta informação genética do nosso pai e de nossa mãe. Aí sempre mescla, né? A gente sempre traz alguma... Vocês podem observar que, certamente, você tem alguma característica que se assemelha aos seus pais. Então, a reprodução sexuada, um exemplo dela é o brotamento, por exemplo, nas árvores, né? Tipo, quando você tem uma plantazinha assim, aí, do nada, você vê ali do lado, né? Vê nela ali, tá saindo um brotozinho. Esse broto, ele pode se destacar, é do... da árvore adulta, se destacar e crescer separadamente, ou pode ficar ali, né? É grudada e crescer. E o interessante da reprodução sexuada é que, nesse caso, existe uma diversidade de características, entendeu? A gente pode obter várias características diferentes, né? Enquanto a reprodução sexuada, é a formação, basicamente, de crônes. Então, vai ser uma coisa igual. Pode ser reproduzir umas 20 vezes, vai ser basicamente igual, porque é sempre... é sempre... ocorre com uma informação, só com um único genitor. A percepção e interação com o meio ambiente. Os seres vivos, eles percebem o ambiente que estão inseridos, né? E interagem com eles. Um exemplo que eu trouxe pra vocês, vocês podem ver na imagem, é a plantazinha dormideira. Que depois que a gente toca ela, provavelmente você, gavião, que você toca nela, ela fecha as suas folhinhas. Isso é basicamente um exemplo de percepção e interação com o meio ambiente. Ela consegue perceber que a gente a tocou e como forma de defesa, ela se fechou, né? Isso é um... quando ela se fecha, é basicamente uma forma de defesa. Então, a percepção do ambiente influencia também no comportamento dos seres vivos é a ajuda na sobrevivência e na reprodução. Por exemplo, o fato de os animais fugirem da ameaça, se dá basicamente porque eles conseguem, à sua volta, conseguem perceber ameaças, entendeu? Algo que pode lhe prejudicar, né? Então, quando ele percebe essa ameaça, então ele basicamente já foge, Uma forma de se proteger e existe também o fato de encontrar alimento e abrigo, entendeu? Então, quando eles encontram, eles estão no ambiente, né? E percebem algum lugar que é propício à vida, que possui mais diversidade de alimentos, onde eles podem viver tranquilo, né? Então, eles basicamente vão em direção a essas fones. Então, basicamente, essas características, né? Contribuem para a sobrevivência e, obviamente, né? Sobrevivendo, eles vão reproduzir. e células. A célula é considerada as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. A célula foi descoberta por esse amo, Robert Hockey, em meados do ano de 1635, 1703. Ele observou, ele descobriu o arsenal, Repete esse slide aí, Jairus. Vamos só um instante. Repete o slide, porque travou aqui a tua voz, travou. A percepção, interação com o meio ambiente. O que que acontece aqui? Todos os seres vivos, até mesmo nós, nós conseguimos interagir com o ambiente e graças a essa interação, a gente, basicamente, podemos pegar como exemplo a gente. A gente podemos se orientar, né? E conseguimos encontrar alimentos propícios, né? Conseguimos detectar algum perigo e o mesmo exemplo que a gente usa pra gente, né? E pode se aplicar aos animais. Então, quando, graças à interação e a percepção com o meio ambiente, os animais conseguem detectar suas ameaças, né? E fugir delas e também conseguem encontrar abrigos e se dirigir até elas. Então, o animal, por exemplo, no habitat, no amato, né? e a cor com que ele vai andando, ele consegue identificar se aquele ambiente é propício pra ele se alimentar, né? Conseguir alimentos e poder viver ali, né? Ou não. Ou caçar outro ambiente que lhe forneça a melhor qualidade de vida. Então, isso são características que contribuem para a sobrevivência e para a reprodução desses animais. então voltando aqui a falar das células, né? As células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Foi descoberta por Robert e ele descobriu a célula, né? E deu esse conceito de célula quando ele observava um pedaço de árvore e um microscópio que ele mesmo inventou. então ele verificou nesse pedaço de árvore que existia cavidades oucas a qual ele deu o nome de células. Só que na verdade o que foi observado por ele, né? Quando ele observou foi apenas as paredes celulares que já não tinha mais o material genético. Por quê? Porque o pedaço de madeira o fragmento da casca de árvore que ele estava observando gera um fragmento morto uma casca podemos dizer uma casca seca então ali não tinha mais material genético. E embora esse conceito seja aceito até hoje os conceitos de células esse nome que ele propôs existe muitos conceitos atrelados muitas modificações estudos através disso entendeu? então não é um conceito que ficou como é que podemos dizer somente restrito ao que ele propôs não desse ano de 1703 pra cá esse conceito já foi revisto e se você for pesquisar você vai ver vários conceitos de célula então a característica das células as células é a unidade da vida né todos os seres vivos são constituídos por células com exceção que eu coloquei em vermelho com exceção dos vírus e esse fato dos vírus não não ser considerado um ser vivo isso levanta uma grande discussão do cientismo pelo simples fato né de não classificar como os seres vivos então as células são consideradas a menor parte do organismo vivo como eu falei e elas constituem a unidade estrutural do ser vivo e unidade funcional podemos encontrar seres que são unicelulares compostos por apenas uma célula e podemos encontrar seres que são pluricelulares e formados por duas ou mais células por exemplo a gente é formado por mais ou menos 65 trilhões de células mais ou menos por aí entendeu então ela é uma unidade funcional como eu já falei desempenha funções especiais nos seres vivos como a reprodução e a produção de energia as estruturas das células as células são basicamente constituídas por membrana plasmática membrana plasmática citoplasma e o material genético então vocês podem olhar na imagem ao lado vocês estão vendo que a membrana plasmática é a fina camada que circula toda a célula o citoplasma é toda essa região aí onde o núcleo o material genético está inserido dentro do núcleo o núcleo é esse em vermelho nesse citoplasma é onde são encontrados várias organelas celulares que é o que a gente vai falar mais adiante existe basicamente dois tipos de células são as células procariontes e as células eucariontes nas células procariontes o material genético fica disperso no citoplasma isso porque ele não é delimitado por uma membrana plasmática e um exemplo de um tipo de de ser que é pluricelular são os vegetais são os vegetais e são formados por apenas uma célula e voltando ao que eu falei no começo da aula é por isso que não há variabilidade genética uma variação de característica nos vegetais nas plantas porque é somente uma célula e existem células eucariontes as células eucariontes o material genético encontra-se no envelope nuclear entendeu? então por exemplo o que difere é uma célula eucarionte de uma célula eucarionte é só o fato de as células eucariontes não possuem mitocôndrias nem complexo de gorge então a célula no caso a célula vegetal que é a célula as células eucariontes elas têm aparelho celular e cloroplastos por que elas têm isso? porque elas elas produzem energia através da fotossíntese então esses cloroplastos são substâncias fotossintetizantes que fornecem energia para as plantas para os vegetais então aqui vocês podem ver a célula eucarionte animal no livro na página página 18 vocês podem acompanhar lá o que são os lisações lisações são pequenas bolsas que se desprendem do complexo de geniência e vocês vão ver também e elas são responsáveis pela digestão intracelular e diversas substâncias então quando ocorre alguma tipo a apoptose é a morte de uma célula então quando uma célula morre pelo processo de apoptose os fragmentos do resto dessa célula que fica dentro de um de um de uma de um ser eucarionte eles são expulsos lá do núcleo do seu citoplasma através das lisações que fazem essa função temos também o os cibossomos e os lisações praticamente são responsáveis pela produção de proteínas e elas são encontradas livres no citoplasma então vocês podem ver aí que vocês podem olhar no livro de vocês que vai estar puxando a seta indicando a localização de cada um desses algodonelos que eu estou falando os ribossomos perdão ribossomos ribossomos responsáveis pela produção de proteínas eles são dispersos no citoplasma as nitrofones produzem energia elas produzem energia através da obtenção de açúcares e essa energia que é produzida pelas mitocondrias é essencial para as atividades celulares como a reprodução tem o retículo endoplasmático que tem a função de produzir várias substâncias como colesterol e proteínas e elas podem ter ribossomos aderidos a elas o complexo de gorge que é formado por várias bolsas achatadas nelas ocorre a transformação e armazenamento armazenamento e também o transporte de proteínas e outras substâncias para a célula então vocês eu peço que vocês foquem aqui na página 18 do livro leia atentamente isso aqui cada uma dessas funções cada uma das características e a função dessas organelas e lá na página de vocês na página na página 21 tem uma questão que tem uma atividade que eu vou propor que vocês respondam e aqui você responde ela a questão de 1 a 5 viu então eu quero que vocês respondam ela copiem respondam e me enviem no privado então a atividade dessa aula que eu vou pedir é somente essa você responda a atividade da página 21 a questão de 1 a 5 e me enviem até 5 e meia da tarde certo então essa foi nossa aula de hoje e até a próxima e a a a a a Obrigado.